E do que? E do que? Vamos de que é, galera? Ô, 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 ô Quem não levantar a mão, esse é senhor de aladar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quem não levantava, eu já sei onde ela tá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Um, 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 um O Levítico manda a rima, mas eu quero nada E cê se a nova é culpa porque chega e suma e torra a paciência Paciência igual que cê tá entendendo, né, domingo Hoje é sábado, patente, assim eu te julgado a window Não, não, não é paciência, mano, o sábio é coerente Olha só a mina que rima na sua frente Eu sou exigente e não prepotente Hoje eu tô de paciência, mas tiro a cabeça quente Oi, pode ir pra aí, eu mando a mil Você falou que tira a cabeça quente, mas tá suave que hoje tá frio Olha a MC da sua frente, pode ir pra lá, não vai ser capacho Cadê? Ah, tá aqui embaixo Tá aqui embaixo, meu mano, isso aqui vai ser imbatível Na perda de mano, seu verso foi mais clichê, não foi incrível? É sério, eu tô aqui embaixo, quer clichê? Isso é incrível Então toma uma clichê aqui embaixo, igualzinho o seu nível Olha que pena aqui nesse free O nível é baixo, mas eu tô com o double xp e eu faço o nível subir Tá entendendo? Eu já disse que é diferente, meu parceiro Sua rima é tonta Já sua rima não segue a norma do jogo E hoje eu vou excluir tua conta Uh, uh, double Double xp, mano, cê não viu Te mato no trap ou no drill Nem isso que é tipo bala e fuzil Com duas rima eu te mato, então hoje foi double kill Acabou, double kill Na verdade cê errou E seu flow que faltou Você tava sem sorte Double kill, eu revivi Minha parte te deu headshot Headshot, tudo bem Mas não te mereça, seu headshot Errou, não acertou na minha cabeça Mas tudo bem parceiro Por isso não tem culpa É dois dois kill Porque é duas revanchas, matei duas duplas Delícia Ih, este é a bonaxica e paja Toma aí, dá mutação, sincero e leal body, no quem gostou da cima de santuam Cuau-al Eu batamei Muito obrigado Diferentemente do Legislativo contra as imágenes de LeVoku Uhooo unge zero aí, certo Eu acho que é VII Epa! Era mal! É isso mesmo, sério! Tá bom? Só a verdade! Ae, TJ, solta o piche de levantar a mão! Na moral! Tá boa, é amor? 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 Uou! 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 Quem nasceu, nasceu! Não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Quem nasceu, nasceu! Não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar! Uou! 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 3, 2, 1! Uou! Sério, meu mano, minha rima explora! Depois que eu te bater, cê vai chorar lá fora! Hoje deu só hora de ir embora! Meu filho, eu entrei com pressa, então eu deixei a calma lá fora! Ah! E deixou a rima também! Por isso que não conseguiu tirar grito de ninguém! Tá entenderam? Vou dizer, não há que faça mágoa! Tá nervosa? Respira fundo, aproveita e beba mais água! Uou! Prevo água no Bang Bang! Levo em que é tipo táxi 3 da suco tang! Você não entende, mano, é o Bang Bang! Agora eu prevo água! Daqui a pouco vou beber seu sangue! Uou! 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 3, 2, 1! Rima! Pode crer, mas cê vai passar mal! Você não vai conseguir beber, que o tipo é sabão universal! Tá entenderam? Vou dizer o que acontece em disciplina! Se você beber meu sangue, você vai vomitar rima! Não, 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 não! Na verdade, eu dou show! Meu filho, se você quiser, eu te pago no spitball! Deve ser mumbi, tá rima e sempre dá show! E se você quiser, plé, rumitando flow! Eu não vou deixar uma favorada! Qual é a mais de vida que eu vou improvisada? De repente, estou achando um buraco nessa quebrada! Faz coisa fina de novo! Poxa, cê não mudou nada! Minha voz fina, tudo bem, deixa eu entender! Minha voz fina, com a postura, sou mais homem que você! Uh! 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 Tudo bem, tudo bem, uh-uh! Tudo bem, tudo bem, uh-uh! Minha voz fina, realmente, na moral! Copia minha voz, mas lá cima não faz igual! Ah, não! Ó, que vida vai embora, mas cê fez, cês tão no face! Saiba que homem não chora! Tô entendendo por aqui, eu mando sem caô! Mas a voz fina, porque vi que seu flow não me pegou! O homem não chora, o homem não chora! Até Jesus chorou, agora cê vai embora! Se o homem não chora, meu mano, você vai embora! O primeiro homem vai começar a chorar agora! Uh! 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 Três! Dois! Um! Acharima foda! Aqui, sem perder a tia! Falou Jesus, sou Lázaro, que volta no terceiro dia! Vocês que chorou na outra, nessa fé! Chorou, 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 rimou e eu escutei! Ué! Ué! Barulho pra esse round! Barulho pra esse round! É isso mesmo! Vamos pra votação, vamos pra votação! Desculpa! Quem começou foi você, rapaziada! Aê! Barulho pra um só com vontade, não gostou daquele jeitão! Palminha, certo? Palmas, palmas! Palmas, palmas! Tô curtinho, assim! Aê! Barulho pra quem gostou das imas de Leviski! Aê! Aê! Barulho pra quem gostou das imas de Sabuá! Aê! 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 Aê!